Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferenciado, amigos. O vídeo de hoje vai ser um tipo de professores. Então, vejam esse vídeo porque vai ser muito top. Calof! Chega aí, lindo. Sobe, rapazes e tranquilidade. Aqui quem a gente tá falando com vocês é o Calof Vlogs, beleza? E galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada. Meus amigos, vai ser um vídeo muito top. Eu vou estar falando sobre cinco tipos de professores, entendeu? Tem o professor liberal, tem o professor amigo, tá ligado? Que é aquele professor parceiro e pá, que conversa, que é bem gente boa. Tem o professor estressado, tá ligado? Que é aquele professor que quando ele vai falar com você, ele nem olha no seu olho, meus parceiros. Ele fala assim, ó. Tem o professor doido e tem o professor exigente, meus amigos. Eita caramba, se tiver faltando um aí, me perdoa isso. Então, ó, já vai deixando like nesse vídeo, beleza? Deixa muito like. Bora pegar 300 likes nesse vídeo. Ativa o sininho aí pra você tá recebendo todos os vídeos, beleza? Me segue no Instagram também, que tá aparecendo aí na tela. Arroba Calof Vlogs. Dá uma curtida lá nas fotos. Segue lá também, que eu vou estar seguindo você de volta. E também segue Gesso, você que gosta de passinho, que é... Gesso, que é o cara da dança. E é nóis, rapaziada. Agora, bora pro vídeo. Bora pro primeiro tipo de professor. O sangue de Jesus tem podido, tem podido, tem podido, tem podido, tem podido, tem sangue de Jesus, vai. Que aluno do caramba esse menino aqui é muito estudioso. Parece três pontos, que é o máximo. Mais três aí, é pra tudo. E aí, Deus. Opa, Tite. Pode falar. Pode ficar no celular, pode ficar aí tranquilo e tal. Só não grite, meu filho. Senão vai atrapalhar aqui. Tá bom? Então, beleza, rapaziada. Depois de vocês verem o professor liberal, né, moleque? Que é o professor aqui. Deixa eu fazer as paradas e tal. Ele é boa. Vocês vão ver agora o professor amigo, tá ligado? Aquele professor que quando vê tu conversando, ele chega lá, conversa contigo, tá ligado? Ele fala um pouco da vida dele e tal. Salve pra Daniel. Porque Daniel é o professor amigo melhor que existe. Porque o cara era top. A gente tava lá falando de Messi. Eu disse, o Messi é o melhor do mundo. Não sei o que, não sei o que. Aí ele chegava e comprariava. A gente ficava falando, conversando e parada. É gente boa. E agora vocês vão pro professor amigo, beleza? E aí, bicho. Fala aí, meu irmão. Fala aí. Tu viste ontem o jogo do Real Madrid e Barcelona. Vi, por. Vi. Tu é doido, bicho. Eu disse o que é tu? O Messi joga demais, por. Tu quer comparar o Messi com o Cristiano Ronaldo, né, meu irmão? Tu é doido, bicho. Não tem comparação, não. Vamos, por. Tá falando, besteira, bicho. Me diz aí, quem foi que foi o melhor do mundo esse ano? Quem foi que levou a bola de ouro? Foi o Cristiano Ronaldo, poxa. Cala a boca, vai, 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 vai. Beleza, turma. Vocês vão ver agora o professor estressado, tá ligado? Aquele professor que ele não espera algo acontecer, entendeu? Pra ficar estressado. Ele já chega estressado, tá ligado? Ele já chega quebrando tudo e pá. Então, bora pro professor estressado, beleza? Porrinha, nossa! Atenção! Ei, meu filho, você já sabe que o seu lugar é aqui na frente, né? Bora, bora. Professor, eu vou sair não. Eu não tô fazendo nada. Eu não vou sair não, professor. É o que, rapaz? Vai sair não? Bora, 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 bora. Sai, 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 sai. Bora, bora, bora. Bora, meu filho, bora. Na moral, meu irmão. Professor chato do carro. Beleza, rapaziada. Depois de vocês verem o professor estressado, vocês vão ver agora o professor doido, tá ligado? Na verdade, a professora doida, entendeu? Mas, assim, eu nunca vou esquecer de um dia, tá ligado? Que soltaram um peido na sala. Eu não sei quem foi o maldito. E a professora prendeu a gente lá e a gente ficou sentindo aquela cartinha amaldiçoada. Era pra ela prender só o maldito que soltou. Mas como é que ela ia adivinhar, pô? Não sei o que ela cheirasse a banda de cada um pra ver qual tava a maixadeira pra poder prender. Mas vai aprender todo mundo e a gente se ferrou lá. Então, bora pra professora doida, beleza? Ai, meu Deus, esses cabelos. Oi, minha gente, boa tarde. Boa tarde, professora. Primeira aula do dia. Oi, minha gente, eu não tô muito bem hoje não, viu? Eu passei a aula aí todinha corrigindo a prova de vocês. É uau isso. Bom, minha gente, hoje a gente vai ver um assunto novo, viu? É muito importante que vocês escrevam, viu? Vamos lá. Ele que tá com o meu nariz. Brincadeira, né? Que fedozinho é esse? Minha gente, eu já disse a vocês, quando vocês quiserem fazer isso, quiserem cagar, quiserem fazer alguma necessidade, me peçam que eu deixe vocês irem. Agora vai ficar todo mundo preso aqui. Sofram. Beleza, tropa. Depois de vocês terem visto a professora doidinha, vocês vão ver agora o professor exigente, tá ligado? Aquele que já chega na sala cobrando pra todos, já fizeram atividade. Tudo ok em casa. Bora agora com o professor exigente. Bom dia, meus amores. Cheguei na sala, né? Agora todo mundo senta. É, não tô. Já vou lá. Daniel. Oi, professor. Fiz essa tarefa que eu passei ontem. Eita, professor, fiz não. Porque eu tive que sair. Mentira! Perdeu? Menos um. Espera aí, professor. Nessa uma chance, por favor, professor. Por favor, eu tô precisando já de ponto do senhor. Quem é a matéria que eu tenho mais dificuldade? Por favor, eu não sou só uma chance. Espera aí, meu. Continua assim, viu? E você vai ter um futuro ótimo na frente. Continua assim. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez com bastante amor, com bastante carinho. Se vocês querem mais vídeos assim, entendeu? Tipos de tal coisa, comentem aí nos comentários, beleza? Porque... Eu só vou saber, velho, se vocês comentarem, entendeu? Então, comente aí. Deixem bastante like nesse vídeo, beleza? Porque... Foi cansativo demais, entendeu? E agora eu tô indo embora. Valeu, falou e fui! 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 Fui!